E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heals of the Storm e hoje a gente vai falar sobre suporte de novo. A gente já falou mais ou menos sobre posicionamento, view e eu demorei, mas agora vamos voltar a série dos tanques e healers etc. E eu vou falar agora sobre o que cada um é, um pouco, e quando você deve ou não escolher. Não vai ser uma coisa prioritária, mas pra vocês terem uma ideia melhor de como funciona cada um, certo? Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar, em ordem alfabética, do Brightwing. O Brightwing é o que a gente chama de um ótimo suporte, tá? Não é que ele não seja um healer, mas sim ele é um ótimo suporte. Por quê? Antes do nível 10, então vamos falar do nível 1 ao nível 9, o que ele tem? O arsenal dele é super simples. O Q dá dano. O W dá CC, você para uma pessoa. E o E, você faz a pessoa correr e bloqueia o dano físico. Ou seja, em questão de curar a pessoa, efetivamente, nenhuma das skills dele faz isso. A gente tem o CC, que você para uma pessoa de bater, que é um heal efetivo, e o Block, que você diminui o dano, é considerado heal também. Só que a gente tem a passiva dele, que é um heal pequeno, mas constante, de 4 em 4 segundos, curando todo mundo numa área. Certo? Além disso, ele tem talentos que potencializam cada uma dessas coisas. Porém, os talentos que realmente aumentam a capacidade de cura, só vem basicamente no nível 7. Ele tem outros no 1 e 4, mas o que realmente faz diferença é no nível 7. Que toda vez que ele usa o Z, que é a montaria dele, que ele voa para alguém do time, ele faz um grande escudo nessa pessoa. E aí sim, falando em escudo, a gente está falando em questão de heal, tá? Dano que vai absorver da pessoa. Então, a partir do nível 7, ele consegue aí, antes do teamfight, ou no meio do teamfight, soltar um shield em uma pessoa. Às vezes, em mais de uma pessoa. Não vamos entrar nisso agora. Mas do 1 ao 9, ele não é considerado um healer, tá? Senão, vai ele ver ele curando horrores. Só se a batalha for o dano dividido em várias pessoas, um dano baixo, constante. Então, batalhas longas com o multishot da vala, ele é ótimo, cura todo mundo, tá? Mas se alguém for focado no time dele, ele não tem como fazer nada. Ele faz ela correr, ou ele dá o polimorfe, para parar que esse dano aconteça de uma das pessoas. Mas ele não tem como curar a pessoa no meio da batalha. A partir do 10, aí muda já. Então, primeiro, eu estou falando no caso dele pegar o blink heal, que é a primeira habilidade dele que cura. A partir do 10, ele vai virar um healer com essa skill. Aí ele tem essa opção de virar um healer. Então, além dele curar em área, um dano constante, ele também cura uma pessoa, que ele desejar, rápido. Não é cura por tempo, é uma cura instantânea. Ele voa para a pessoa e cura. E com duas cargas. É um healer imenso? Não. Mas o importante é você ter duas cargas. Porque ele pode curar duas pessoas diferentes, então em duas frentes diferentes. E, digamos, fazer o shield em uma terceira pessoa. Ou, se ele quiser, ele faz tudo em uma pessoa. Tanto o shield, como dois curas na mesma pessoa. Mas ele tem uma diversidade. A partir do 10, com esse talento, ele sim vira um healer. Então, até estou falando do level, digamos, 19. Não vou falar do level 20 para frente. Porque depende de muitas coisas. Mas, pelo menos, do 1 até o 19, no 19, o Brightwing é sim, com esse talento, é considerado um ótimo healer. Porque olha o arsenal dele. Ele vai ter um heal constante em área. Então, para batalhas longas, ele tem uma cura em área. E ele não gasta mana. Só dele estar lá, ele automaticamente cura todo mundo perto dele. Segundo, ele tem a opção de soltar shield em uma pessoa. E ele tem duas cargas para curar uma pessoa ou duas diferentes. Então, ele tem AOE, digamos, pequeno. E um single target médio. Só que com três cargas. Shield, blink e blink. Brightwing. Certo? Então, em questão de healer, o Brightwing não é o seu maior healer do mundo. Ele pode topar o heal? Claro que ele pode. Só que o Brightwing é para ser jogado não em situações de tipo... Meu Deus. Eles tem burst, digamos, a living bomb do Kyle. O que acontece? Ele vai dar muito dano em muita gente. Rápido. Muito dano em muita gente. Rápido. Só que ele vai ter um cooldown. É até voltar a living bomb dele de novo. Então, o burst dele é rápido em área. Não é a melhor parte do Brightwing. O Brightwing é bom contra personagens que ele consegue... Número 1. Fica perto para diminuir o dano. Então, no caso, milice. Porque ele não vai conseguir chegar lá atrás, por exemplo. Nem sempre no Keltos ou etc. Mas ele consegue parar o dano de uma das pessoas. E ele é um healer para ser ofensivo. É para você pular em cima do time adversário. Ou, quando o time adversário pular em você... Você fica cancelando algumas coisas. Ah, esse é o problema? Tirei ele do teamfight. Ah, colou aquilo. Então, é como se fosse um healer mais controlado. Vamos usar essa palavra. Controlado. Ele controla o teamfight. E ele controla o time dele. Ele não vai explodir de heal. Mas vamos colocar ele como healer controlado. Certo? O outro estilo. Ou um estilo diferente de jogar com o Brightwing. Vamos falar agora. Ele pegando a outra ultimate. Vamos só mudar a ultimate por agora. O que a outra ultimate faz? No momento que você solta. Você vai dar dano. E empurrando as pessoas para longe de você. Onde você soltar. Você vai empurrá-las para longe. Existem vários jeitos de você usar esse ultimate. Tem gente que vai no meio do time adversário. Empurra metade para longe. Metade para perto. Tem gente que passa do time adversário. Empurra o time adversário para perto. Existem inúmeras maneiras de se usar. Porém. Quando você pega esse ultimate. Você está deixando de curar. Lembrando que a gente viu que o heal forte do Brightwing vem a partir do nível 10. Quando você não pega esse ultimate. Você está falando para o seu time assim. Pessoas. Não irei curar horrores. O que ele consegue fazer? Ele ainda consegue fazer shield se ele quiser. E a cura constante dele em área. Então ainda mais com esse ultimate. Esse ultimate é para você ter um controle extremo do teamfight. Então no caso. Digamos que o outro time tenha dois tanques e mais um Illidan ou melee. Pode ser que às vezes. Mesmo quando a pessoa explode. Você não consiga nem soltar o shield. Nem curar. Talvez aconteça isso na sua vida. Essa ultimate é um controle muito maior. A gente já viu que mesmo ele sendo. Mesmo ele na forma de. Aspas. Healer. Ele é um healer que controla. Ele não tem os maiores heals do jogo. Em questão de número. Nem área. Nem single target. Porém. O que ele oferece. É uma diversidade de maneiras de curar. Então ele precisa controlar muito bem o teamfight. Para você ser um bom brightwing. Você precisa ter uma ótima visão de jogo. E principalmente o seu posicionamento. E com essa ultimate que você opta por não curar. Ainda mais ainda. Tá. Muito mais do que a outra. Você precisa de um posicionamento violento. Porque lembrando que a outra também te dá opções de escapatória. Tá. Você precisa de muito mais posicionamento. Não é ruim a ultimate. Tá. Porque se ela fosse só uma questão de dano. É. Seria falar. Eu quero dar dano. Vou pegar isso. Mas ela dá dano e empurra. Empurra. Lembrando que quando você empurra milis para longe. Eles estão deixando de dar dano. Correto? Se eles estão deixando de dar dano. Coincidentemente. É um tipo de cura. Certo? Então pense um pouco nessas maneiras. Talvez. Às vezes seja melhor você empurrar as pessoas para longe. Digamos que seu time seja feito de. Só pessoas que batem de longe. E só tem pessoas que batem de perto no outro time. Ou as mais importantes no caso. Às vezes é melhor você empurrá-las para longe. E sobrar uma. Para você dar polimorphia. Outra coisa. Mas a questão é que exige um posicionamento. Muito mais forte dessa ultimate. Certo? Aqui é um exemplo de como o Brightfing funciona as dificuldades e os pontos positivos dele no começo do jogo. Certo? Então aqui ó. Aqui a gente está numa situação clássica. Tá? Seria o Brightfing de um lado e o Malfurion do outro. Vamos falar só em questão de Hill agora. Não o que as pessoas acertaram ou não acertaram. A gente vai ter o Malfurion e o Reiner numa situação contra eu de Brightfing e mais duas pessoas no meu time. O Anubarak e a Jaina. Certo? Olha a diferença em questão de Hill. O Reiner bate na Jaina. E a única coisa que eu posso fazer é dar movement speed para ela sair. Enquanto isso eu fico perto do Anubarak mantendo ele ali. Tá vendo que o Reiner vai batendo nos dois. E eu estando perto consigo curar. O que eu estou fazendo é tentar soltar sempre o E. O mais nas pessoas. Tá? Pra conseguir bloquear algum dano do Reiner nesse meio tempo. Mas note a diferença. O meu time sempre com life nunca full. Tá? Dificilmente full. O Malfurion não. Ele consegue curar e ele consegue manter a mana por exemplo do Reiner. Não que ele gaste muita mana. E vamos ver. Ainda eu estou sempre perto. E agora o Leoric vem. Ainda. Eles. Pausando aqui. Olha o Anubarak ainda não full. E eu também. Reiner praticamente full. E o Malfurion quase ou se curando pra ficar full. Olha a dificuldade que eu tenho de trocar em questão de número de Hill. No começo do jogo com o Healer. Que realmente tem um Heal muito forte no começo do jogo. Tá? De novo. O Anubarak teve que sair pra pegar a fonte. A Jaina já voltou pra base. Veio o Leoric. E ainda o Reiner e o Malfurion mantendo. O Reiner e o resto do time. A gente vai ter que trazer cinco pessoas. Tá? Temos cinco pessoas aqui. E o Heal. O Malfurion acabou a mana. Beleza. Ele não consegue manter, por exemplo, o Diablo. Porque ele está sem mana. Essa é uma das... Uma das vantagens, por exemplo, agora do Brightwing. Mesmo eu estando perto. Eu consigo. Curei um pouquinho o Fausted. Curei um pouco o Leoric. Não adiantou. E o Anubarak, querendo ou não. Ele não está morto. Mas a gente está mantendo ele vivo. Tá? E sendo sempre muito ofensivo no começo do jogo com o Brightwing. Que ele dá mais dano do que ele parece. E aí, sempre se mantendo longe das skills. Você está vendo que o meu life está subindo lentamente. Eu e o Anubarak. Principalmente. Como os dois estavam aqui desde o início. É importante você ver o life dos dois subindo sempre aos poucos. Tá? E ainda. Para o dano com o Reiner. E sempre se mantendo atrás e batendo as pessoas. E no range do heal. Sempre no range do heal. Porque de 4 em 4 segundos. Você consegue. A gente vai conseguir dar movement speed. Para o Leoric chegar perto. Mas a Jain não matou antes. Tá? Nesse teamfight. A gente nem viu. Mas ó. Por exemplo. A gente vai ver aqui. Que eu no geral. Você falou. Ué. Mas estranho. Como é que você curou. Sendo que você falou que você estava com mais problema. Mas a gente tinha 5 pessoas. E eu estava conseguindo manter as 5. Uns morreram. No caso o Leoric morreu. Claro que ele morreu. Mas toda vez que eu estava curando. Toda vez que eu curava. Era vezes. No mínimo vezes 2. Que era eu e o Anubarak. Quando o Malfurion curava. Era mais. Era 1. Ele sempre curava 1 pessoa. Ou ele. Ou o Reiner. Quando veio o Diablo. Ou o Diablo. O Brightfing ele não tem isso. Quanto mais pessoas do seu time. Melhor. Em questão do seu heal. Tá. Então você vê que aos poucos. Você vai curando. Pode não parecer que é tanto. Mas é sempre vezes 2. Vezes 3. Vezes 4. De 4 em 4 segundos. E vai acumulando. Certo. Ó. Nesse teamfight. A gente vai ver um dos problemas. Do Brightfing. O que é. Dando muito pesado. Tá. Muito pesado. E em pessoas. Diferentes. Tá. O que acontece. O Anubarak. Foi pego de início. Eu soltei o shield. Ele conseguiu sair. Até aí tranquilo. Mas note. A dificuldade. Do Brightfing. E a facilidade. Por exemplo. Do Malfurion. De resolver uma situação dessas. A gente começou. Tá. Tá batendo aqui. E aí o Malfurion vai. Ultou. O Reiner já destruiu. O meu Fausted. Eu preciso resolver. Porque o Kael'tan. Se vocês vão ver. Ele vai descer. Então eu preciso curar ele. Vindo pra cá. Tá. Então o que que eu faço. Eu vou. Curo ele. Certo. E aí. Começa a curar ele. A passiva. Certo. Note que a cura. Não foi muita coisa. A cura do Brightfing. É relativamente baixa. Em uma pessoa só. E agora. A gente precisa controlar. O Teamfight. Certo. Voltou. Curou um pouquinho mais ele. Soltou o Storm Shield. Pra pegar. O Reel em todo mundo. O Malfurion. Ele está dentro da Ultimate. Soltando o cura nas pessoas. A Ultimate vai curando todo mundo que está dentro. No caso aqui o Diablo. E o. O Stitches que estava dentro. Tá. Mas é só ele passar. Que enquanto estiverem dentro. Ele vai. E ele está chegando perto. Pra curar. O outro moço. Enquanto isso. O mocinho do Dano. Está chegando. Automaticamente. Perto do nosso. Fausted. Que está morrendo. E aí começa. Olha o número de pessoas. Que está morrendo. As naves. Batendo no Fausted. Veio. Caotas. Blincou. E já vai explodir. Eu não tenho como salvar ele. Sem carga de Blink Hill. E com o cooldown. No Shield. Tá. Enquanto isso. A Jaina está morrendo. E. Os dois tanques. Estão no meio. Do team fight. O que eles também. Vão morrer. Não deu pra ficar perto. E curar o um. E agora. A gente vai tentar curar a Jaina. Questão do controle. Curou a Jaina. Resolveu o problema dela. E. O Stitches. Que estava do meu lado. Aí. Ele querendo me matar. E a gente precisa ganhar tempo. Pro nosso Hill. E curando. Enquanto isso. O Reiner. Está me destruindo. Dando a volta. Com as navezinhas. Literalmente. Me destruindo. Tá. Mas eu não posso pensar só em mim. Eu preciso pensar no meu time. Matou o Diablo. O Diablo vai voltar. Massa. Até aí. Um problema. Lembrando que a gente não está falando. Quem mirou em quem. A gente está falando em questão de Hill. Olha a diferença. O Malfurion. Full. Caiotas nem estava aí. Mas full. O Reiner. Mais a metade do HP. E o Stitches. Praticamente na metade do HP. Certo. Aí a gente consegue correr. Soltou o Polymorph. No Stitches. Saiu. Veio a Fênix do Kael. Aí começa a complicar o dano. A Jaina está no Ice Block. Eu começo a sair. Vou desviar do Hulk. Com o Ice Block. Até ir tranquilo. E aí começa. A Jaina vai tomar muito dano. Muito rápido. Não dá nem para mirar. Para dar shield na pessoa. E o Andubarak. Também já morreu. Então. Nessas situações. De explosão de dano. Mesmo você tentando ao máximo. Controlar o Team Fight. É o que o Brightwing. Tem que tentar fazer. Tá. E você vê que. As pessoas que sobreviveram. Do time adversário. Todas praticamente. Com full life. E full mana. Tá. Quer dizer que o Malfurion. É um melhor healer. Nada a ver. Só estou falando que. A diferença. Do time adversário. É muito dano. É monstruoso. O dano. E a gente consegue ganhar. Quando a gente. Para esse dano monstruoso. E a gente joga no controle. A Nubarak para uma pessoa. Eu vou dar para ele. Uma para outra pessoa. E a gente vai tirando. Certos elementos da batalha. Para diminuir o dano. E a gente ganha no controle. E não no heal. Tá. Não necessariamente no heal. E se você parar para ver. O heal do jogo. Eu estou curando mais. O heal do Brightwing. Está maior que o do Malfurion. Quer dizer que eu curei mais. No jogo inteiro. Sim. Quer dizer que eu curo mais. No team fight. Não. Isso não quer dizer. Curar várias pessoas. Pouco. Você vai ter muito. É a mesma coisa que o Naziba. Que fica top damage. Quer dizer que ele explodiu um cara. Não. É dano por tempo. Muitas vezes. Certo? É isso. Esse foi o detalhamento do Brightwing. Se vocês gostaram. Deixa ali embaixo. Porque você gostou. E qual você quer ver. Depois. Não se esquece de dar um joinha. Não se esquece de clicar aqui. Aqui do ladinho. Aqui embaixo. Se inscreve no canal. Ok? Eu agradeço muito. Espero que vocês estejam gostando. Eu fico por aqui. Sou o Cadão. Até a próxima. Falou.